Abençando a nossa irmã, que querem saudar bem-vindo estes nossos amados, alguns seus irmãos, nossos amigos, se isso é verdade, vamos dizer, sendo bem-vindos! Bem-vindos! Muito obrigado, senhor presidente, por ele assentar. Nós ficamos felizes, porque vocês estão conosco. Muitos nós conhecemos, outros nós não tivemos nenhum prazer de conhecer, estamos conhecendo agora, e nos sentimos muito felizes com a sua presença. Muito alegres, porque vocês nos dão prazer de estar conosco neste culto que é tido, de culto e de ação de graça, pela passagem do aniversário da nossa irmã Alcísio da Unimato. O Senhor, eu venho agora de agradecer, por tudo que o Senhor me fez saber, são coisas que eu nunca merecia. O Senhor, acende essa humilhação, que estás dentro do meu coração, me ofereço inteiramente para Ti, Senhor. Senhor, 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 com lágrimas caindo do meu coração, eu passo a pensar o que eu quero, e passo a pensar o que Deus fez morrer. Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida, pois quando eu marchava na saída, o caminho certo me voltou. Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida, pois quando eu marchava na saída, o caminho certo me voltou. Senhor, eu venho agora de agradecer, por tudo que o Senhor me fez saber, são coisas que eu nunca merecia. Senhor, Senhor, eu venho agora de agradecer, mas sei que é da humilhação, que estás dentro do meu coração, e eu venho sinceramente para Ti, Senhor. Senhor, Senhor, com lágrimas caindo do meu coração, eu passo a pensar o que eu quero, e passo a pensar o que Deus fez morrer. Senhor, 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 eu sei que Tu mudaste a minha vida, pois quando eu marchava na saída, pois quando eu marchava na saída, o caminho certo me voltou. o que tu mudaste alegria, dos anos que eu bastaum? Senhor, eu venho agora de agradecer, o que tu mudaste Morning, é o qual é a far, o que tu mudasteieso, o que tu mudaste a minha vida, se transforme a minha vida, que tu mudaste a minha vida, se transforme a minha vida, as elas que tu mudaste a realidade, Música Quando eu não rachava as caídas, um barzinho certo e outro Senhor, eu sei que mudaste a minha vida, mas eu não rachava as caídas, um barzinho certo e outro Música Ele está nos dando a honra de nos visitar com ele e seu filho Que está trabalhando na filmagem deste culto maravilhoso Então a congregação, a igreja, quer receber bem-vindo os nossos amados irmãos Se isso é verdade, vamos todos dizer com alegria Amém? Amém! Nos abençoe Conjunto da mocidade, Rosa de Saró, uma maior oportunidade de louvar ao Senhor Vamos nos ativizar bem Nosso tempo está bastante curto Temos ainda muito o que fazer esta noite Eu me lembro do que fui antigamente E tantas coisas forem cheguem finalmente Ao que está o mundo tinha que parar Cheguei, tem muitas costas, a saída que não vi A escuridão sair das trevas não podia Foi necessário que eu fui te encontrar Cheguei, não moro imundo e conservante Estava a descer e depois da pobre em mim Foi desse jeito que eu fui até o encontro Ficou, calma e olhando O meu amor, minha canceira se desporta Com ele que eu mate, meu amado O meu amor, meu amor, os filhos que eu Que não venha, como eu achei esse lado Não mereci, vencedor ao lado, você se foi luta a força E além disso me deu uma filha nova E mais que isso, direito de morar em céu Quem era eu? Era o povo pelas voltas desta cidade Agora em Cristo a minha história se modificou Eu canto assim quem era eu e quem eu sou Senhor, quando eu me lembro do que fui antigamente Se tantas coisas forem cheguem finalmente Ao prestado, onde tive que parar? E aí, tem muitas coisas a saída que não tinha Mas se não sair das trevas, não confia Foi despertado que eu fui te encontrar E aí, não corre, corre, você vai se lembrar isso E aí, tem muitas coisas a saída que não tinha Foi desse jeito que eu fui ao teu encontro E logo, com o teu amor me acolheu eu te encontro Não me tomaste pela mão, já morro do meu Deus Não me tomaste pela mão, já morro do meu Deus Não me tomaste pela mão, já morro do meu Deus E aí, tem muitas coisas a saída que não tinha E aí, tem muitas coisas a saída que não tinha Quem sabe a minha história, Deus vive bom, Deus não sabe quem era ele, quem eu sou. Não tem assim, eu perdoado, você foi muita coisa, e a impenso que deu uma vida nova, sem mais que isso, o direito de morar no céu. O nosso amado irmão Pabio, cantor, regador da palavra, com ele, a sua mãe, meu irmão Pabio. Muito bem, sejam bem-vindos. 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 Deixaram o seu descargo, na nossa disposição, e trabalhou conosco no ano de 1993. Queremos agradecê-los pelo desempenho realizado, dentro e decorrer do ano 93. Deus abençoe a cada um. É verdade que alguns estão sendo transferidos para outros departamentos, para outras funções. E Deus vai nos abençoar de uma maneira orgulhosa no ano de 1994. Nosso plano é arrojar planos de economia de educação, planos para a área social, planos na área de produção, que vai ser uma unidade na nossa congregação. Estamos, na verdade, entrando no ano de 94. Temos muita disposição para o trabalho. Principalmente também o plano de ensino e educação religiosa para todos os membros desta igreja. Então, nós queremos fazer a apresentação das pessoas que iam trabalhar ao nosso lado para o ano de 1994. Pessoas que forem chamar, nós queremos que, em nome de Jesus, venham a se colocar aqui à frente, para que toda a igreja passe a reconhecer e saber a função que você vai exercer para este ano. Para o primeiro secretário, para a secretaria da igreja, nós queremos convidar a irmã Elisabeth Batista Estevam, irmã Berta mais conhecida. Ela vai ocupar a primeira secretaria. Ela vai ser a primeira secretária da igreja. Segunda secretária, a irmã Rita de Castro, Irmã Rita de Castro, que está trabalhando, é uma jovem e nós resolvemos escolher para ocupar a segunda secretaria. Infelizmente, ela não pode estar aqui hoje porque está trabalhando. Primeira tesoureira, Edith Inácio da Silva. Permanece a nossa irmã Edith, uma senhora de muita responsabilidade, total confiança da nossa parte. Então, ela permanece como primeira tesoureira. segunda tesoureira, Maria José de Freitas. Maria José de Freitas, com segunda tesoureira. A irmã Edith, ela deve estar aqui na secretaria. Nós pedimos para que a irmã Edith, venha até comigo. Essas irmãs estão ocupando a parte administrativa dessa empresa. Então, tesouraria, secretaria e tesouraria, uma parte de administração. e nós temos nessas pessoas capacidade para exercer casos de tamanho importância, de tamanho envergadura que é essa parte de secretaria e tesouraria. Faltando apenas a irmã Edith, eu não vou comparecer a isso também. Nós criamos algumas coordenadorias para a coordenadora de evangelismo. Nós vamos ficar com essa parte e dividir essa responsabilidade da coordenação de evangelismo com a irmã na séria. A irmã na séria, juntamente comigo, estamos dividindo essa parte de coordenação de evangelismo. Para a coordenação de visita, estamos criando essa coordenação porque sentimos a necessidade de ter uma pessoa com possibilidade de contato, com responsabilidade para fazer com que haja um total funcionamento nas visitas de outros decididos, empregos, necessitados, para a criação de núcleos familiares que nós já temos e essa coordenadoria vai ficar com essa responsabilidade. Então, para a coordenação de visitas, nós convidamos o irmão Rogério Miskita para ficar à frente dessa coordenação. Como coordenador de serviço social, o projeto é uma área que nós criamos e uma atividade realmente maravilhosa. Temos frutos, estamos realmente empolgados com esse trabalho. não podemos de maneira nenhuma ficar restrito a um pequeno grupo, mas queremos nos expandir com esse trabalho de crianças carentes, também criaremos um trabalho com jovens viciados. Enfim, há necessidade de nós crescermos nessa área e para a coordenação do serviço social do projeto CNA. Nós convidamos a nossa irmã Maria Salete Pueira para tomar a frente dessa coordenadora. para também coordenar uma departamento que nós estamos criando e fui muito do estímulo para vocês, diremos o infinito do estímulo para essa coordenação. Então resolvemos criar uma coordenação em departamento bíblico e de administração. Essa área ela vai se responsabilizar pelo treinamento para professores de escola dominical, treinamento para pregadores de evangelização, no departamento de evangelização. Vai se prender ao treinamento de pessoas para trabalhar no projeto CNA na área social e também fazer o treinamento de pessoal para poder assumir as partes administrativas da igreja como secretaria dos departamentos e a própria administração da igreja aqui em Vila Santo Antônio. E para essa coordenação de treinamento bíblico e de administração nós convidamos o diálogo Francisco Hélio Oswaldo de Feito para assumir esta responsabilidade muito grande por sinal. Também nós estamos feiando um departamento de produção esse departamento além de estimular a produção no sentido de nós agregarmos fundos recursos financeiros para apoiar todo o projeto. Ela também vai se prender a um ataque de cursos profissionalizantes que nós estamos com o projeto de criar aqui na nossa congregação. E não poderia de maneira limona termos alvos tão grandes sem ter um coordenador à altura para tomar a frente desse tão grande especial. Para o coordenador do departamento de produção nós convidamos o nosso irmão Aloysio Estevão de Lima. É um homem competente, contador, formado homem de uma capacidade muito grande e nós não poderíamos de maneira limona deixar fora do departamento 족 isso é ! Obrigado.